O que é a edição deste seminário do ciclo Construídas e Pestimologias do Sul? E temos aqui o prazer de ter connosco o Manuel Menor Beirim, que eu passo a apresentar. Ele tem um doutorado em Ciências Sociais, na linha de Investigação, Cultura e Desenvolvimento. É atualmente professor associado à Universidade de Pagoa Bic, desde 2007 a 2008. Diretor e professor do curso de Especialidade Universitária de Teatro Social e Intervenção Sócio-Educativa, das 5 edições que este curso já teve. Foi professor convidado nos universidades de Granada, Nacional da Costa Rica, Universidade Estadual Paulista, Universidade Tiradentes no Brasil, na Pontífica Católica do Peru e na Universidade de Coenca no Equador. Tem publicado em diferentes revistas científicas, artigos sobre trabalho social, pesquisa social, teatro social, dando palestras em espaços académicos sociais. E desde 1995 desenvolve um processo de investigação aplicada com diferentes coletivos, com o compromisso de articular estratégias de participação ativa através da arte, especificamente do teatro, em performance e criação teatral. Sem mais, eu dou a palavra a Manuel Minhoz para este seminário, que tratará sobre a prática artística nas epistemologias no sul. Bom, em primeiro lugar, muitas graças a CES, ao professor Boabertura, graças a Bruno por me permitido compartilhar com vocês este espaço, que forma parte também de minha investigação de postdoctorado aqui no Centro de Estudios Sociais. Bom, em primeiro lugar, situar que estamos falando de artes, e falamos de artes desde uma acepção cultural, fundamentalmente como a cultura entendida desde uma forma material e imaterial, ou formas materiales e imateriales, com as que interpretamos e expressamos a vida, os mundos. E desde a perspectiva de estudios culturales, pois as artes como manifestação de o cultural têm componentes comunicacionales, antropológicos, sociológicos, econômicos, políticos, como diria Holten, deben ser tendidos em conta. Contextualizo isto para tentar situar o tratamento que traigo de práticas artísticas de la epistemologia do sul. Em primeiro termino, quero, tenho media hora, porque creo que o importante é que podamos discutir também com o professor Boabertura e com vocês para que haia um intercambio também em função do que vim a dizer, do que vim a compartilhar. Quero, em primeiro lugar, situar o seminário, o meu planteamento, desde uma constelação de teorias que se entrecruzan no tempo e no espaço. São ocidentais e são de as epistemologias do sul, podemos dizer, fundamentalmente de América Latina, que é onde he podido formarme, compartilhar e aprender com maestros e maestras, sobretudo de Colombia e de Perú. Então, situo este planteamento desde dois paradigmas em tensão. Por uma parte, um paradigma que plantea a cultura como transformação frente a as dominações, ou a cultura como forma acomodaticia de essas dominações. E, neste sentido, podemos analizar este planteamento que traigo, bem desde a epistemologia do norte ou bem desde a epistemologia do sul, bem desde a sociologia das ausências ou das emergências. Em segundo termino, me gostaria especificar por que falamos de teatralidade e de teatralidade, melhor em plural, e por que falamos de práctica cultural, por que falamos de práctica cultural e práctica cultural teatral. Por que? E que relação tem isso com as práticas artísticas e as epistemologias do sul desde o meu ponto de vista, e desde a experiência que llevo desenvolvendo desde já vários anos com colectivos sociais e das práticas artísticas. Por último, para isso, quero concretar-me em um espaço concreto de 12 anos com o que já serviu para a minha tese, mas vai muito mais além da tese. Vai com um compromisso ativo desde os direitos humanos e das práticas artísticas com colectivos sociais, mas, fundamentalmente, nesses 12 anos, com um concreto que é um colectivo em seguida de pessoas sem hogar, aqui chamais pessoas sem abrigo, creo, sem tento, não? Então, essa experiência traigo desde uma perspectiva, agora, no postdoctorado, com o professor Lula Ventura, desde uma lectura redefinida desde as epistemologias do sul. Esos são os três pontos concretos que traigo para compartilhar com vocês e que depois podemos discutir. Bom, em primeiro lugar, essa dualidade que estabelezco a nível epistemológico, desde esses tempos e esses espaços que se entrecrucem, que eu falava no princípio, está marcado fundamentalmente que no occidente, sobretudo no teatro occidental, está muito ainda marcado, não só no teatro, mas nos medios de comunicación, no cine, está muito marcado por a doctrina aristotélica antes do siglo IV a.C., que se baseia num sistema basado fundamentalmente em uma função, desde o ponto de vista brecheado, adoctrinadora do arte. É a catarsis aristotélica, que deu lugar a uma estética mimética das emoções. De este modo, se produz uma identificação emocional sem permitir uma reflexão crítica daqueles valores representados então e ainda no poder divino, no político e no aristocrático, e agora também na burguesia ou nas dominacións hegemônicas. Concretamente, Augusto Boal fez uma revisão desse sistema catártico aristotélico, também à luz de Bertolt Brecht, e para Boal, esta catarsis aristotélica é um sistema coercitivo que se baseia na intimidação ocasionada ao espectador com a finalidade, diz igual, de eliminar tudo o que não seja comumente acertado. Se trata de frenar ao individuo, de adaptá-lo a o que preexiste. Palavras de Augusto Boal. Por sua parte, a dialética, por aí tem esse quadro, não divisorio, este estabeleço. Por sua parte, a dialética brechtiana é uma dialética que se baseia nas realidades sociais que, para Brecht, são transmitidas por as artes para que se reconheça e se trate como algo que pode ser cambiado. E aqui há uma base fundamental, fundacional, desde o ponto de vista, de o que depois vamos a estabelecer também, desde as práticas artísticas, da epistemologia do sur e desde uma estética post-avisal. Brecht é um dos autores mais relevantes desde o ponto de vista porque Brecht não parte de um teatro, já o que eu disse antes, aristotélico, mas faz uma crítica a essa dialética brechtiana, mas, mas, a luz também de uma perspectiva oriental, porque Brecht descobre tudo isto a partir em Moscou de um visionado que faz do teatro chino e do teatro no chino e do teatro do catacal do hindú. Esse é o questionamento que se faz Brecht a partir de Aristóteles. E, em certa maneira, como se está reconhecendo seus autores e seus biógrafos fundamentais, é o que a ele permite fazer esse questionamento e plantear desde o elemento pedagógico, porque o teatro Brechtianos é um teatro muito profundo e para ele elemento central é a pedagogia, como a pedagogia pode ser uma função transformadora a partir do teatro. E para isso estabelece dois vías. Uma, as peças didáticas do Stuck, em alemão, que são umas peças cortas que ele estabelece, onde faz participar ao público como autor e como actor ou directora e actriz, algo que depois Boal rescata em seu teatro de lo oprimido e outros autores de Latinoamérica e, fundamentalmente, o que Brecht chama como a gran pedagogia que está centrada em seu teatro épico, que aqui estabelece outro elemento fundamental também de rescate, que é um teatro baseado em uma narratividade dos hechos cotidianos. É a dizer, não dos grandes acontecimentos, como estabelece o teatro occidental, mas dos hechos cotidianos, porque para Brecht esses hechos cotidianos aí há elementos distintivos, fundamentais, como ele diria, gestos sociais, onde se estabelece onde estão as hegemonias e onde estão as contra-hegemonias. Perdón, eu estou falando. Então, essa é a primeira distinção que estabeleco aí em nível epistemológico. Posteriormente, tendríamos que falar de uma cultura ilustrada a partir do século XVIII com a ilustración e uma cultura popular. É a dizer, a ilustración estabelece, segundo o occidente, uma visão totalmente transformadora da cultura, mas tem que ter em conta que essa transformação está estabelecida por uma elite cultural por a incisunidade. Mas, que passa com a cultura cotidianada? Que passa com a cultura das comunidades, dos povos? Não está sendo reconhecida por a ilustración. Então, aí estabeleco também essa dicotomia entre cultura enciclopédica e essa função contemplativa só pode ser gozada, percebida, entendida desde o refinamento das classes ilustradas, de quem sabe distinguir o gosto, o bom gosto, o refinamento. que ocorre, que as comunidades, os povos, as mulheres, outro tipo de sociedades, não podem ter esse refinamento, segundo Kant, bom, pois, agora depois tem gente como Walter Benjamin que o questiona, fundamentalmente, não? do artes, frente a isto, há uma função social do arte como mito fundacional que estabelece o movimento ácrata, o movimento cultural anarquista que o meu país tem uma experiência na República nos anos 30 de especial connotação, que não temos tempo para desenvolver, mas, desde o meu ponto de vista e como também estabelece depois o professor Martín Barbero, há, no movimento cultural anarquista se estabelece quizás históricamente por primeira vez o que depois se chamará a democracia cultural frente a a democratização cultural. É a dizer, a cultura é de todos, a cultura não forma parte só de uma elite, e então, nesse sentido, temos também que rescatar essa função social do arte que é um direito de todos e todas. He citado a Martín Barbero porque em seu livro Medios e Mediaciones estabelece uma divisão que também me parece interessante trazer aqui porque essa divisão esta vez por a concepção política do cultural está asignada desde os dois grandes movimentos culturais pertenecientes aos dois grandes movimentos obreros da revolução do princípio do siglo XIX e do siglo XX é a dizer, o marxismo e o anarquismo. Se bem o marxismo estabelece segundo Barbero uma concepção de o cultural que é de uma produção vertical e directiva externa ao povo é a dizer, os expertos da elite cultural do partido são os que ensinam a que não sabem a que não sabem a que é a classe trabalhadora a que é a cultura e que é a cultura que não pode vir de arriba nem de fora é uma creação dos povos e se produz colectivamente. Trasladado a a teoria estética que é um elemento de uma categoria central deste planteamento ambas concepções respondem a maneiras desiguales de pensar e construir o mundo. Dizia Walter Benjamin a politização da arte marxista a denominação que lhe deu Benjamin resultou ser durante o Stalinismo outra forma de estetização da política promulgada por o fascismo. Esas são palavras de Walter Benjamin que me parecem interessantes de ver como essa dicotomia que se estabelece segundo Martín Barbero tem toda a certa vigencia sobre todo quando trabalhamos desde plataformas políticas como em meu país que eu tenho podido trabalhar com plataformas ou sindicatos venidos da perspectiva marxista ainda há esse prurito onde realmente consideramos que a gente analfabeta não pode ter cultura e tem que ser ensinada. Isto estamos falando desde a perspectiva das izquierdas hablo de sempre perdão desde a experiência de meu país e também de outros países como Colombia que me ha ocorrido. Bom, já falamos o movimento cultural anarquista ou ácrata para eles a estética foi um campo de confluência entre o arte a ética e as experiências e isso está demonstrado. É a dizer a oralidade através dos contos os relatos a escritura através dos folletines as novelas ou o teatro social a creación própria do anarquismo e da República Española foram medios de expressão artística de uma realidade que já não só falam ou versam sobre os triunfadores ou os poderosos. Manavam de histórias personales e comunitárias onde os protagonistas e as protagonistas são os campesinos as campesinas os obreros as obreras as mulheres e os homens que luchavam ao longo do mundo por a dignidade. Bom, posteriormente Jorge e Meiaorno nos trae nos trae un concepto que também traigo porque é interessante que é a de industria cultural. Por que a industria cultural? Porque todavía a tenemos por lo menos no meu país que é o conceito do sentido que damos a donde eu prena a de industria cultural? Pois é a caracterización de la dominación capitalista através dos medios de comunicación de masas e o consumo de carácter intensivo. Creo que estas palavras todavía as podemos ver reflejadas nas sociedades e no conceito que tem nos estados e nos gobiernos con respecto a cultura. A industria cultural desde o ponto de vista está subsumida a unha estrategia de democratización cultural basada no consumo de cultura para todos. No país hay cultura para todos. Ahora bien, esa cultura para todos é accesible en función de un consumo. Reitero que por su parte la cultura democrática frente a la democratización cultural consiste en el derecho cultural ejercido por todas y todos como forma complementaria si se quiere a la democratización cultural y para ello los medios de producción tienen que estar abiertos a todos y todas no solo a unha ente. Finalmente la estética y recaro la estética planteada también por el profesor Boaventura porque la estética es un elemento central como forma de percepción y comprensión del mundo. Y aquí la tensión se establece entre dos modos diferentes que percepción y comprensión. Por una parte la percepción reguladora frente a la constelación imperceptiva la comprensión racional frente a la comprensión sensitiva o el sentipensar que hablaba Franz Borda ¿no? Por tanto frente a una estética de dominación según los patrones de consumo capitalista volviendo a Boal establece una estética como una revelación de una verdad escondida. Y esa verdad escondida según Boal pues eso es lo mismo está en otros lugares está en otros espacios que forman parte de la comunidad de los pueblos. toda la división esta que establezco se puede establecer no tenemos tiempo ¿verdad? Pero voy a dar un paso voy a dar un gran paso porque si hablamos de teatralidad que es de mi especialidad pues evidentemente esa división que acaba de hacer epistemológica desde ese marco epistemológico la podemos establecer en el ámbito teatral y ahí tenemos esa división como está establecida desde el teatro riego que ya he hablado antes o esas formas performáticas que hablaba Tanaka en su libro sobre el katakali sobre el rabinara chi el baile del yeguense que todavía existe por ejemplo en Nicaragua el teatro no y kabuki en Japón en un gun en Nigeria etc. o sea formas performáticas teatrales que dan sentido a la vida y a los mundos según desde esas composiciones. Teatro como instrumento de colonización ayer hablábamos en el taller de la importancia que ha tenido el teatro en la colonización en la pedagogía colonizadora de la iglesia católica en las indias ¿por qué? pues porque los curas establecieron el teatro como un medio didáctico de de enseñanza a través de los autos sacramentales que todavía existen en ciertos lugares que he podido visitar de comunidades indígenas o a través de la fiesta de los moros y cristianos que me consta que sigue existiendo y celebrándose en América Latina igual que en todos los pueblos de España es decir demostrar a nosotros a los colonizados que ha habido una conquista bueno según ellos una reconquista que no fue tan así porque no fue una reconquista no hubo un estado católico anterior a Andalus que no según ellos fue una reconquista y para demostrar cuáles son las enseñanzas de Dios todopoderoso universal y de esa manera adoctrinar que es lo que tenía que hacer la comunidad de los pueblos y las personas tendríamos que hablar de teatro político de entidades podríamos traer la experiencia experimental del negro en Brasil que pude conocer a días de nacimiento murió en los años 60-70 creo recordar pero que todavía hay confluencias en Brasil de este teatro experimental negro de los días de nacimiento el teatro campesino de Luis Valdez bueno en mi tierra estudiado el teatro alevrijano como formas identitarias del teatro un teatro crítico que ya he hablado de derechas del anarquismo un teatro intercultural planteado por Eugenio Barba y Julia Barley a través de lo que ellos llaman el teatro antropológico el tercer teatro que es el conocimiento de esas otras formas teatrales artísticas pertenecientes a los otros pueblos e que tienen una vigencia y una riqueza tan más o menos tan como la del teatro que no nos invade culturalmente en occidente y por último si tengo que traer la creación colectiva teatral de la que voy a hablar ahora con el maestro García que es uno de mis maestros y con Enrique Buenaventura porque la creación colectiva teatral fue uno de los elementos centrales del tesis y fue uno de las métodos en la metodología central de aplicación en esos doce años con teatro de la inclusión que ahora voy a conectar también doy un paso para poder discutir todo esto y no enrollarme mucho quería traer un poco profundizar porque esos conceptos de teatralidad la teatralidad diferente al teatro la teatralidad tiene un concepto mucho más basado en el acto más que en la palabra y esto es un concepto también de Antonín Martó cuando habla de la poética de los sentidos en el año 37 es el primero que habla de una poética de los sentidos a través de la teatralidad y esa teatralidad tiene sentido en el acto mismo un acto confluido en un signo significado en mis biogramas también la palabra pero según Antonín Martó la palabra en Occidente está matando la historia está matando al cuerpo palabras de acto y todo esto también tiene sentido como una experiencia estética en el arte que é para John Dewey, conecta ao ser humano e ao social através de uma actividade que permite dar sentido a as coisas da vida. Sentido a as coisas da vida. Bem, desde o ponto de vista, essa conexão do arte com o humano e o social está registrada na história da humanidade desde seus inícios. Mas, insisto, falamos da arte como estratégia da epistemologia do sur, porque é um instrumento que tem como objetivo, entre outros e em palavras de santos, permitir que os oprimidos representem o mundo como seu e em seus próprios términos, pois só de esse modo serão capazes de transformá-lo de acordo com suas próprias aspirações. Estas palavras são importantes porque, agora, quando expliquem a experiência prática de teatro de inclusão, se significam, a partir de eles e eles, nessa conexão colectiva teatral. E tudo isto tem que ver também com esse conceito de prática cultural que eu fiz um pouco referência no princípio da introdução, e como essa produção teatral, perdão, cultural está basada também desde a epistemologia do sur em dois pontos fundamentais. Um, a nível técnico, que está conectado com a ecologia dos saberes. Por que com a ecologia dos saberes? Porque se trata de um aprendizagem recíproco onde entra no jogo técnicas teatrales, técnicas das ciências sociais e as experiências e os conhecimentos e os saberes dos colectivos e dos povos e das comunidades com as quais trabalhamos na prática cultural. Esos são os três elementos que entram em discussão. Em função a que? Em função a as necessidades e a os temas, como se plantea na creación colectiva colombiana, em função aos temas de interés, que não são temas de interés do diretor ou da direitação, ou de uma elite. Porque os temas de interés estão motivados, palavras de la CIDA, por o próprio grupo, por uma reflexão dialéctica do próprio grupo em função dos seus contextos geopolíticos e culturales. É um elemento central, não é? E depois, por outra parte, falamos de arquivos, plagiando, se se entende, o conceito de Boa Ventura de Sousa Santos. Por que falamos de arquivos na prática artística do teatro? Porque utilizamos esse conceito que ele faz de ruínas e semillas para, fundamentalmente, descubrirnos em nossos corpos aqueles mecanismos que estamos reproduzindo a partir das dominaciones, tanto patriarcal, colonial e capitalista. É a dizer, o ensaio teatral, a partida cultural teatral nos serve para que veamos quais são essas ruínas todavia reproduzindo-se na cotidianeidade, traindo a Brech, nos nossos corpos e nos nossos modos relacionados. E, por outra parte, são semillas. Por que são semillas? Porque são semillas porque o povo, a comunidade, as pessoas sem hogar, têm memoria de resistência. E essas memoria de resistência se traen ao ensaio teatral para corroborar que vigencia tem como estratégia de futuro ante as dominacións cotidianas. Paso directamente a a experiencia de teatro de inclusión, e, se querem, depois, entrarão um pouco em alguns centros de interés. A partir de um taller, de um projeto que se me pide em 2016 e 2017, em um centro de acogida municipal, não sei como se chama aqui, perdoem por a diferença de linguagem, os centros de acogida são centros, instituições, criadas por o Estado, por o Ministério, por os ayuntamentos, em meu país, para atender necessidades básicas, fundamentalmente, de alojamento e comida a pessoas sem hogar. Então, em um centro de acogida de Sevilla, se me pide que faça um taller, e, então, estava sendo um mediador intercultural, se me pide que faça um taller sobre tratamento de conflitos, porque considera essa instituição, a municipalidade considera que há muita conflictividade no centro de acogida, e se me ocorre a grande ideia de fazer um taller a ver se podemos domar um pouco, através da metodologia do tratamento de conflitos, a esta gente que não tem habilidades. Eu só puse uma condição, a metodologia que eu pongo, e essa metodologia que usamos foi o teatro. E, depois desses seis meses de projeto, resulta que há quatro pessoas na rua que dizem, Manoel, nós queremos seguir, queremos formar um grupo de teatro. Isto é pionero no estado espanhol. E o digo, resalto, porque não é um planeamento meu, é um planeamento de quatro pessoas, desse grupo, que decidem formar um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, eles decidem dar este nome de teatro da inclusão, porque para eles, é um conceito clave que nós analizamos durante o taller, que consideram que é necessário ser incluídos em uma sociedade que não permite a participação, nem social, nem política, nem cultural. Quando falo da sociedade social sevillana. Esse é o nascimento do teatro da inclusão. E, nesses 12 anos, participam, ao redor de 60 ou 70 pessoas, não tenho registro, mas 60 ou 70 homens e mulheres de la calle, de diferentes circunstancias, diferentes perfiles, e se realizam seis obras teatrales, que são seis obras teatrales, que nesses 12 anos, foram representadas, fundamentalmente, na região da Andalucía, mas principalmente, em Seville, Huelva, Cádiz, através de universidades, através de cárceles, de centros penitenciários, em centros cívicos, em institutos, em plazas públicas, e em teatros e festivais de carácter privado e público. E, sobre todo, em centros de acogida também. Bem, a creação colectiva teatral, desde a nossa experiência, está baseada... Bom, em primeiro lugar, a creação colectiva teatral tem um origem em Oriente, em África e em Europa também, através da Comunidade do Arte. A creação colectiva teatral, que significa? Qual é o elemento central da creação colectiva teatral? Pois é, porque nós somos um grupo e, horizontalmente, apesar da dificuldade que isso conlleva, vamos a criar umas dramaturgias, umas histórias basadas em o que aqui este grupo decida, não o que decida um elemento externo, que pode ser um diretor ou pode ser uma instituição. Ou pode ser, inclusive, um livro. Não temos porquê partir de um Shakespeare ou um Federico García Lorca, autores universais. Podemos partir de um texto que é um texto que vamos construir a partir de nossos ensaios, de a creação literal e dramática. Isso é, em base, a creação colectiva teatral. Portanto, isso está no nascimento do arte dramático. Mas, o que ocorre? Bem, o que ocorre é que, fundamentalmente, há experiências, conato, já há falado da comunidade do arte, do rancimento, mas, sobre todo, há um enorme conato que há falado de uma mulher não reconhecida, e a reconoce Santiago García em suas memórias, que se chama Joan Littlewood, que nos anos 40, durante a guerra, em Londres, no subway, no metro, há umas pessoas sem lugar que estão aí aguantando os bombardeos e a ela se lhe ocorre, a ela era a actriz, e depois foi a directora, se lhe ocorre começar a trabalhar a partir das historias que essas pessoas, a seus homens, a memórias, lhe contaram. Há um livro importante, na tradução do español, que é Ola Gran Guerrita, que é esa experiência de creación colectiva teatral. Isto o refleja o maestro Santiago García em um dos três tomos de teoría e prácticamente teatro. Esa experiência é aprendida por García, por Buenaventura, que a conhece, e, fundamentalmente, é na América Latina, nos anos finales dos 60, principios dos 70, onde se produce un movimento cultural basado sobre todo no teatro, que se chamará, com o mesmo nome, creación colectiva teatral, que se plantea o seguinte, ante o imperialismo cultural teatral que estamos recebendo por parte do Estados Unidos e do Occidente, vamos a crear unhas dramaturgias identitárias a partir de nosas experiencias culturales, políticas, sociales, etc. Então, a partir de aí, Colombia, Argentina, Colombia, através do Teatro Experimental de Cali, com Enrique Buenaventura, La Candelaria, com Santiago García, fundamentalmente, Cuba, com Teatro Escambray, Perú, com Cuatro Tablas e Mario Delgado, Argentina, com Teatro Libre de Maria Alegría, son exemplos, se crea todo este movimiento a partir de este movimiento de identidad de resistencia frente a la comunización cultural que viene de fuera. Hay un dato elemental, nunca antes, y esto García no lo quiere reconocer, pero bueno, está establecido en su bibliografía, en su material, que son tres libros, hay una sistematización hecha en los 70 y después más, sobre todo, por García en los 80, hay una sistematización de la creación colectiva teatral. Es decir, Buenaventura y García consiguen sistematizar la metodología que a nosotros el Teatro de la Inclusión nos va a servir para adaptarla a un sistema de acción social contragemónica, porque el teatro no lo estamos utilizando solo como un elemento de representación teatral, sino como un proceso de trabajo a partir de connotar cuáles son los elementos de dominación que estamos teniendo como colectivo. Es decir, no es solo la búsqueda de una obra teatral, incluso eso es secundario, lo prioritario es qué procesos estamos estableciendo dentro del grupo que son significantes, significativos para establecer cambios a nivel de apreciación perspectiva que hablaría Freire, cómo tomamos conciencia de una realidad que nos oprime y que nos domina. Esto es interesante, no tenemos tiempo porque hay relatos, hay incluso entrevistas o relatos que tiene gente del grupo que podríamos traer. Entonces, ese es el sentido que traemos desde la creación colectiva teatral. Pero hay que significar que es en Colombia y estos dos autores lo que establecen esa sistematización. Esa praxis interdisciplinaria de la que hablamos es una praxis interdisciplinaria porque además utilizamos esa sociología de las emergencias que plantea la santo porque la creación colectiva teatral desde nuestro punto de vista genera procesos participativos, pero participativos horizontales. No es que yo facilitador digo, venga, ustedes tienen que participar, sino una participación que viene de abajo arriba y es a partir de la ecología. Es decir, pero esa participación insisto, está muy centrada también en las narrativas del cuerpo surgidas en los relatos de vida. Es decir, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero no es sólo una dramaturgia basada, como hemos dicho ahora, en la palabra, en una dramaturgia muy centrada en el cuerpo, el cuerpo de las personas, en este caso, sinodal. y ahí esa conexión nuevamente la establezco con la ecología de saberes porque se mezclan experiencias con autoficciones, concepto muy argentino, ¿no?, de Arfuch, de Beno Arfuch, la analogía dramática con la vida, los conocimientos encarnados con la búsqueda de una estética propia, que en el caso de teatro e inclusión se trataba de construir dramaturgias emergentes donde señalar espacios en el que reconocerse y al mismo tiempo con los que proyectarse como una ciudadanía negada. ¿Por qué hablamos de la necesidad de autorreconocimiento? Pues porque ellos y ellas hablaban de esa submisión en la que se encontraba, en esa deshumanización en la que se encontraba como no sólo una estrategia de dominación por parte del sistema capitalista, en este caso, sino sobre todo de aniquilación del ser humano, o como decía Santos, ¿no?, siguiendo a la aventura de Solucía, son personas subhumanizadas que pertenecen a la categoría de homeless, nombres usados por la sociología de las ausencias en mi país o de la epistemología del norte, no lo sé aquí, de mendigos, transeúntes, sin techo, inmigrantes, toxicómanos, etcétera, que son nombres asignados por la epistemología del norte para confinarlos en la periferia y condenarlos al olvido. Sólo un par de datos. Actualmente en España, el último informe que ha salido, es que en España la tasa de mortandad en personas sin hogar llega hasta 20 y 30 años con el resto de la población en general. Otro dato, a partir de los años 50, hay un estudio psicológico que ellos tienen, lo que se llama, según los psicólogos, el síndrome geriátrico, es decir, a partir de los años se sienten inútiles. Y esto es una realidad que pudimos constatar en teatro de inclusión o en los centros de acogida, que son como grandes cementerios donde las personas se quedan alienadas viendo un enorme televisor y donde no hay ningún tipo de participación ni de comunicación entre ellos. En una de las creaciones colectivas teatrales, y lo traigo esto como ejemplo para traer también los relatos de ellos y ellas, hay una pequeña escena construida por el grupo entre dos personajes donde uno le dice a otro, mira, me acostumbré a sufrir y lo más duro es la incomprensión de mi historia, en cómo encazar que efectivamente es un incomprendido. y el otro le responde. Sobrevivimos en un mundo incierto donde la esperanza es solamente reflejo de un sueño perdido, de un espejismo. ¿Por qué traigo este relato? Bueno, pues porque este diálogo fue creado por dos personas sin hogar analfabetas que según la sociedad sevillana y la que es tecnología del norte son inútiles, desechos, sus experiencias no tienen nada que contarnos. Sin embargo, este texto no es de nadie, no es de nadie externo, es relatos basados en su experiencia, llevadas a la autoficción a partir de la construcción de personajes en las obras teatrales, en este caso, una obra que se llama Se Comparte en Uno, no, perdón, Leve Relatos de Vergüenza y Duvido. Entonces, este es un elemento desde mi punto de vista que con nota ejemplariza lo que intentamos transmitir aquí con respecto a la importancia de las prácticas artísticas de la epistemología del sur. Por tanto, son narrativas que son espacios de memoria revisitados por los cuerpos por medio de técnicas como las improvisaciones o los relatos de vida, los grupos de discusión, el gesto social brechiano, el teatro e imagen de Augusto Boal, las improvisaciones del maestro Buenaventura, etcétera, etcétera. Memorias que fueron descubriéndonos una verdad oculta con la sociología de las ausencias. Memorias que hablan y hablaban de un pasado de vergüenza sentidos por estar sometidos a una zona de línea visal donde ellos y ellas no han pedido estar, donde no quieren continuar y a la que están aburridos a permanecer. En Sevilla, la línea visal está marcada por un centro periferia que es inverso, como decía Mogóver Ramose, ¿no? Ramose nos entrega la inversión que hace también Lussel con respecto al centro y a periferia. Sería muy curioso, hay otras periferias, cuidado, sería en unas ciudades europeas reconocidas donde la periferia es más excluyente. Pero el colectivo sin hogar, y esto tiene una explicación que voy a dar ahora, está situado en el centro de la sociedad. ¿Por qué? Porque las instituciones de caridad, las instituciones sociales están en el centro y no se ha conseguido, no ha habido una estrategia urbana ni política, todavía no se ha conseguido, se está intentando, desde hace tiempo, pero es difícil, trasladar tantas instituciones como hay en la ciudad de Sevilla que están al servicio de la personalidad. Cuando hay instituciones son centros de acogida, lugares donde se pueden luchar, darse un bocadillo, tener un descanso, etcétera, etcétera. Esa es la inversión que recarga también de Mogose, de Ramose, porque ese planteamiento está claramente situado en Sevilla. Bueno, finalmente, ahí hablamos, por eso hablamos de estética, ¿no?, y de cuerpos ausentes. Hablamos de una estética, o sea, situamos la estética desde esa también dualidad entre esos dos mundos y aquí en la estética, desde una, hablamos de una estética hegemónica, o de una estética posavisal, porque, bueno, está claro que para la estética hegemónica, eurocéntrica, los cuerpos de las personas sin hogar son desechos, son cuerpos no reconocidos, cuerpos que no sirven para nada, pero es que además estéticamente son cuerpos feos, deformes. ¿Por qué son cuerpos feos y deformes? Porque no tienen tiempo para cuidarse, porque tienen mala alimentación y porque viven en la puñetera calle. Son cuerpos jóvenes de gente de 30, 40 años, ahí no lo podemos ver claramente, o sí, pero bueno, cuerpos que están deformados por una vida a la intemperie permanente, por la nula posibilidad de autocuidarse. Esos cuerpos para la estética hegemónica son cuerpos no reconocibles y son cuerpos no inclusivos dentro de la sociedad. Son formas escorpóreas que quedan fuera de la estética funcionalista del capitalismo. La colonia integrada por el patriarcado. Por contra, hablamos de una estética posavisal. ¿Por qué? Desde el teatro de inclusión. Porque contraíce esa jerarquización, esa separación, esa exclusión de la artista que además define qué cuerpos son óptimos y bellos y cuáles no. ¿Qué es el arte? El buen arte, por cierto, y el demás arte. En teatro de inclusión traen más experiencias desagradables. Yo vengo del mundo del teatro de mi juventud y estuve 12, 14, 15 años siendo actor profesional. Por tanto, sobre todo en Sevilla tengo todavía buenos contactos con la ente teatral de mi ciudad. Cuando empezó el teatro de inclusión fue algo anecdótico, ¿no? Qué guay, ¿no? Traes aquí a los pobrecitos para hacer teatro, está muy bien esto como acto político, pero claro, cuando continuamos ya hubo cierto malestar, ¿no? quiénes sois y qué traéis desde la pedagogía teatral y de los conocimientos hegemónicos de un Stanislavski o de un Shakespeare o de un Brecht para hablar ¿cómo os atreéis en cierta manera a ocupar un espacio que es nuestro? Dicho de otro modo, se lo decían de otra manera, pero esta era la conclusión en la que se acababa. Bueno, esto es un ejemplo también de hasta qué punto lo políticamente correcto es a veces también hegemónico y forma parte de esta discriminación que se ha establecido también en teatro de inclusión en estos años. En teatro de inclusión tratamos una estética a través de la escenificación codificada como se puede ver si queréis la explicamos en qué consiste más en concreto esa codificación escenificada de unos cuerpos que están sometidos al dolor y al sufrimiento. Pero cuidado, no tratamos este dolor y sufrimiento para un rebodeo del victimismo. Cuidado, no, no es un rebodeo sino es un grito que reivindica reivindica una dignidad negada. Un grito expresado en un tiempo espacio-topológico que atraviesa la imaginación y lo imaginario. Imaginación y imaginario que para nosotros era muy importante. Por ejemplo, Santos plantea la imaginación lo traigo porque tiene mucho sentido en la práctica cultural que establecimos en esta experiencia. La imaginación pasa por la extrapolación anticipada de posibilidades. Efectivamente, vuelvo otra vez a rescatar lo que os decía antes. Hablamos de teatro como producto cultural realizado por un grupo de personas sin hogar o de X grupos pero hablamos también del teatro como un espacio de ensayo convivencial. De ver qué posibilidades hay de respuesta cuando salgamos de aquí a la calle y ocurra lo que ocurre en los hechos cotidianos que nos niegan la participación política, social o cultural. y además en un horizonte de futuro establecemos estrategias de futuro a partir de cómo podemos romper con estas dominaciones. ¿Qué tipo de ensayos podemos establecer entre nosotros y nosotras para romper este tipo de dominación? Es algo de lo que Carlos Fuente poniendo en diálogo a fuertes con Santos hablaba también Carlos Fuente el autor mexicano de ese horizonte de futuro donde lo imaginario y la imaginación convierte la experiencia en destino para salvar el destino de la simple fatalidad. Por eso en teatro de inclusión ellos y ellas ocupan el teatro como una práctica cultural con la que atravesar la fatalidad confrontando la opresión la violencia la desigualdad a través del arte como reducto de libertad. Para finalizar en el caso de teatro de la inclusión las dramaturgias escritas por estos artistas posamisales Palabras de Santos surgen de la calle contienen argumentos diálogos tramas que parten de una cultura encarnada expresa una estética personificada en la corporalidad sensible de quienes se sienten artistas por derecho propio. Se trata pues de un arte autoral colectivo que se basa en la hipótesis del teatro como instrumento de expresión vivencial de comunidades y grupos en este caso de un grupo son ellos y ellas quienes significan la acción artística como representación de la vida por medio de sus cuerpos quienes a través de las artes tienen el discurso su discurso contándonos las tramas que desean narrar de una historia que les pertenece. Creo que he intentado sintetizar por qué la urgencia de una práctica artística en la tecnología del sur a la luz de la experiencia de este mundo. Bueno, yo creo que es importante que la gente se siente muy bien muy bien Manuel podemos tener ahora un comentario sobre la aventura. Hola, boa tarde a todas y a todos a boa tarde Manuel un gusto enorme estar aquí connosco antes de más yo quería vos decir que yo creo el trabajo del Manuel un trabajo notable en una área muy poco explorada que es esta área de relaciones entre las las socias sociales y humanas y las artes sobre todo a partir de las epistemologías del sur. Es algo que aún hoy en el mundo académico es difícil de poder sustentar con calidad. Yo pienso que Manuel es una de las personas que garant exactamente esa calidad. Yo voy a empezar por hacer una referencia personal porque yo creo que a gente también necesita de eso. Porque para mí las artes tuvieron siempre un papel fundamental las artes en general o teatro obviamente yo ainda tengo la posibilidad de tener muchas conversas con Augusto Boal en su casa de arpeadora no Leblon. Porquê? Por várias. Há una manera fácil de ver esta relación entre las artes e todo o meu trabalho das epistemologías do sul e da sociología a respuesta fácil seria todos sabem agora ou cada vez sabem mais que eu também sou poeta e tenho muitos livros publicados de poesia mais ou menos clandestinos digamos assim em Portugal mais visíveis no Brasil do que em Portugal mas que enfim vamos e portanto eu vivi sempre esta tensão entre as ciências sociais e a arte e sobretudo a capacidade de na arte eu dizer coisas que não podia dizer no discurso sociológico na narrativa sociológica porque cada narrativa tem o seu código o código das ciências sociais é um código eu gostaria de um dia fazer um seminário convosco sobre o meu rep global que são letras de rep que eu escrevi precisamente por não poder digamos dizer certas coisas que eu gostaria de dizer como sociólogo digamos assim em segundo lugar eu penso que também o que me atraiu bastante é que quando nós criámos o Foro Social Mundial em 2001 eu fiquei sempre impressionado com aquilo que o Manuel acabou de referir como a narrativa das palavras era sempre acompanhada pela narrativa dos corpos e com eles a narrativa da arte os movimentos apresentavam-se não apenas com as suas cores os seus vestuários mas também com as suas canções teatrais também em Mumbai lembro-me muito bem dos Dalits os chamados intocáveis a casta digamos menos digna na Índia digna do ponto de vista do sistema de castas para nós gente com grande dignidade fazerem apresentações teatrais como a única maneira de se comunicarem porque nem falavam o inglês nem falavam sequer o hindi falavam nem o urdu eram outras línguas porque há dezenas centenas de línguas na Índia e portanto os corpos o teatro a performatividade do teatro a performance pura coletiva era para mim algo que me impactava porque a mensagem passava bem isso são digamos fé divers porque eu penso que na vida dos cientistas sociais todos nós comprometidos com as lutas sociais é muito importante saber também a nossa história mas isso não basta obviamente eu penso que o que me atraiu bastante para a arte e para considerar que havia aqui algo a descobrir nas relações com as epistemologias do sul são três razões fundamentais a primeira é que eu vejo nos artistas em geral no teatro no rap na música na dança na poesia vejo uma definição da linha abissal que eu dificilmente encontro nas ciências sociais os cientistas sociais sobretudo aqueles de nós que fomos treinados nas epistemologias do norte nunca falámos muito da linha abissal que devia a humanidade da subhumanidade aquilo que o Fanon chamava a zona de não ser e é verdade que todo o nosso trabalho teorias gerais direitos humanos universais agora quem vive em Portugal está cheio da frase valores europeus ainda que ninguém saiba muito bem que valores são esses e quando é que são válidos e quando é que não são válidos quando se reconhecem quando não se reconhecem mas de facto tudo isso nos dá a ideia de que a humanidade existe como realidade ora para nós no trabalho que fazemos nas epistemologias do sul a humanidade nesta sociedade capitalista colonialista e patriarcal é um projeto não é uma realidade e portanto porquê? porque há uma linha abissal radicalmente eficaz e radicalmente invisível e que atira grupos sociais para a invisibilidade para aquilo que eu chamo a sociabilidade colonial e portanto as nossas teorias são baseadas na sociabilidade metropolitana e foi assim que viram o teatro burguês de que vos falou o Manuel como ele pôs as duas colunas de alguma maneira as duas colunas mostram a linha abissal realmente são duas realidades a coluna da vossa esquerda do teatro burguês é a realidade da sociedade metropolitana onde há seres plenamente humanos e a outra é a sociabilidade daqueles que sendo plenamente humanos são considerados pela sociedade capitalista colonialista e patriarcal como sub-humanos claro que são humanos plenamente humanos plenamente dignos mas não são vistos como tal na sociedade e é aí que as suas experiências porque como são considerados sub-humanos tudo o que lhes diz respeito é sub-humano é ignorante é irrelevante é perigoso até e normalmente não existe portanto a ideia da linha abissal eu devo dizer que neste caso foram fundamentalmente os rapas ou raperos como se diz em espanhol que me ajudaram muito a ver a força da linha abissal na juventude da denúncia da raiva com que eles mostravam essa separação a segunda coisa que eu vi nos artistas e que eu não vi nas ciências sociais é que eles e elas tinham de criticar o canon para poder existir tal como nós procurávamos na sociologia crítica ou nas ciências sociais críticas fazer algumas críticas ao canon elas ocorriam dentro do mesmo paradigma metropolitano por exemplo o marxismo de que eu sou digamos herdeiro pelo todo o meu trabalho que foi assim que me construí como sociólogo mas de facto apesar de tudo é a ciência que domina é a ciência que é conhecimento válido e os outros conhecimentos não são válidos sejam eles os convencionais sejam os marxistas digamos assim ora bem os artistas mostravam por exemplo os rappers por exemplo os slam poets os poetas slam ou islam como se diz no Brasil são poetas que criaram um conceito de poesia slam praticamente para significar que não era verdadeira poesia como o teatro popular não era verdadeiro o teatro como a cultura popular não era verdadeira cultura tudo aquilo que foi adjetivado foi adjetivado para mostrar que não pertence e portanto a primeira coisa que os artistas que trabalham na linha que o Manel está a falar é terem que criticar o canon e apresentar uma alternativa não basta a crítica em que o pensamento crítico sociológico e outro foi sempre muito forte para eles se não apresentarem uma alternativa não existem eles não podem criticar sem realizar uma alternativa é isso que tem o teatro isto é o teatro é performativo traz o futuro ao presente traz a libertação para dentro da dominação e ao fazê-lo questiona põe problemas fragiliza digamos assim vê o seu lado fraco desnatural porque a denuncia digamos assim e portanto se mirem bem todos os artistas que vão sendo reconhecidos a pouco e pouco eles têm que fazer uma conversão e uma crítica e uma alternativa ao canon então a poesia selam é verdadeira poesia é então os raperos ou rapas são poetas são cantautores e a verdadeira poesia é então o teatro de inclusão o teatro coletivo o teatrais as teatralidades são verdadeiro teatro são portanto é a ideia de uma alternativa que disputa o canon eu penso que isso é fundamental essa disputa que onde a crítica não tem sentido se não trouxeram uma alternativa e a grande fraqueza do pensamento crítico eurocêntrico é que é muito bom a fazer críticas mas é fraco sobretudo hoje a propor alternativas portanto nós vamos buscar à arte aquilo que nos pode digamos fortalecer na busca de alternativas em terceiro lugar o que me atraiu para as artes e a sua articulação com as hipestimologias do sul é o conceito que alguns de vós conhecereis da minha razão quente isto é a razão com emoções não a emoção coercitiva aristotélica da Mese que fala o Manuel da Catarse porque essa é manipuladora nós estamos aliás a assistir hoje na Europa a uma manipulação massiva das emoções dos espectadores da televisão mas há o outro lado da emoção que é a libertação a emoção como força para resistir e produzir alternativas porquê? porque eu nunca vi nem conheço ninguém que se dispusesse a transformar a realidade e a resistir apenas com razões racionais frias razões razões de palavra se não houver uma emoção uma raiva uma indignação um grito mesmo silenciado não há luta por uma sociedade melhor portanto é preciso o elemento da emoção da construção dessa daquilo que o Orlando Falsborda falava do sentir pensar sentir pensante que é exatamente corresponde ao meu conceito de razão quente e ao conceito do Guerreiro Dias da Colômbia o corazonar corazonar são tudo conceitos que temos vindo a desenvolver para mostrar uma coisa é que as emoções não é a irracionalidade a racionalidade sem as emoções não é verdadeiramente racional porque não questiona o status quo e se ele é injusto ele tem que ser modificado portanto os artistas ao contrário mobilizam o seu corpo as suas emoções gastam o seu corpo na arte digamos assim investem no seu corpo não é apenas a palavra é o corpo e é por isso que nas epistemologias do sul por exemplo no fim do império cognitivo eu tenho toda uma secção dedicada ao corpo que é o território dos povos indígenas que é o corpo das mulheres reivindicadas pelas feministas mi cuerpo es mi territorio que é uma metáfora maravilhosa de articulação de lutas e portanto eu penso que estas foram razões que me levaram a que nós pudéssemos ter as epistemologias do sul cada vez mais prestando atenção à arte e tenho a certeza que este texto que o Manuel vos apresentou vai ser certamente um dos que vamos incluir num livro que estamos a preparar sobre exatamente as artes e as epistemologias do sul claro que há aqui também antinomias e essas antinomias devem ser faladas por nós a primeira que é muito importante ver é de ser a arte é o em geral e as triatalidades em especial pelo seu caráter coletivo e performativo anunciam uma nova sociedade mostram a sua possibilidade mas conseguem-na? os sem abrigo sem hogar deixam de estar sem hogar na Espanha porque o seu teatro quereriam estar sem hogar sem lugar sem abrigo ou preferem estar na rua que sociedade é que eles querem? está no teatro eles mostram no seu teatro mas a sociedade transforma-se para os acolher portanto há limitações eu chamo o teatro embora o Manuel fosse buscar muito bem as ruínas sementes ruínas semelhas que ele falou ruínas sementes eu penso que o teatro sobretudo o seu teatro de inclusão em Sevilha me obriga a repensar o meu conceito de zona libertada zonas liberadas eu penso que no momento em que o teatro está a funcionar no momento em que a peça está a ser realizada aquele espaço tempo é uma zona libertada naquele momento nós vivemos numa zona libertada ou seja é aquilo que eu chamo a interrupção da dominação interrompemos a dominação isto é muito forte é muito bom agora onde é que está a limitação a limitação é que era necessária mais articulação entre os diferentes movimentos entre as diferentes formas performativas para construírem poder político alternativo que ajude a transformar a sociedade e aqui eu vivo num caso que não é o caso do Manuel porque o caso do Manuel é um caso onde não temos não vivemos intensamente este problema que eu vou mencionar que é o problema que têm todos os artistas quando são individuais digamos assim a partir das epistemologias do sul eles nunca são individuais são coletivos vejam uma imagem que eu vos vou passar se o Bruno for possível passar uma imagem que vai ser provavelmente não sei se está a Irene e o Brian que são os meus coautores que é um livro que estamos a publicar sobre a explosão social em Cali daqui a pouco vamos reunir por causa desse livro é um livro muito interessante e chama a vossa atenção será publicado na Colômbia muito proximamente em que nós juntamos as experiências dos jovens de Cali que é uma inovação social como resistência e fizemos ajudamos a construir um livro onde estão as nossas análises mas estão também os testemunhos dos jovens das jovens das mulheres dos mais velhos que participaram na explosão de Cali e é por isso que o livro se intitula Cali a ecologia de saberes e as epistemologias do sul na explosão social de 2021 Ora bem o que é isso que tem aí é a transgressão do canon completamente essa questão aí a ver é um casal que vocês estão a ver a mãe e a filhinha que temos autorização para projetar a sua imagem deu-nos autorização e essa imagem o que mostra que estão a ver é uma um monumento de oito metros da altura com um braço e uma mão que diz no topo resiste ora bem este monumento é um antimonumento este monumento foi feito pelas mesmas pessoas pela mesma coletividade que tinham acabado de deitar abaixo uma estátua de um colonizador na Colômbia portanto houve um momento de digamos da destruição de uma estátua colonizadora e a criação de um monumento descolonizador porquê? porque isso é um trabalho coletivo não trabalha não tem autor é uma comunidade de muitas mulheres e muitos jovens que foram construído uma estrutura e que agora têm que aguardar se ela ainda lá está neste momento nunca sabemos porque os paramilitares colombianos tentaram destruí-la várias vezes mas aí está um monumento que é um antimonumento porque é coletivo porque foi construído por artistas que não são artistas mas quando vocês olham para este braço e esta mão sem dúvida que a gente vê arte e essa arte está aí e se analisarem os detalhes como ela foi feita que é outra coisa que o Manuel nos ensina nas teatralidades coletivas é que quando nós vemos a arte a partir das epistemologias do sul o resultado é tão importante quanto o processo o processo é absolutamente decisivo porque é o processo que cria subjetividade não é o resultado agora é evidente que a antinomia é esta quando os artistas são individuais a sociedade metropolitana quando deteta reconhece seduz coopta e adota quantos rappers por exemplo os rappers que me serviram de referência nos Estados Unidos Kanye West por exemplo hoje é um adepto do Trump um religioso extremamente conservador e um bilionário na altura não quando eu o conheci nos anos 80 era um jovem com um caráter contra-hegemónico subversivo muito forte portanto há aqui uma hipótese que é esta é que por vezes a arte permite que os seus autores atravessem a linha abissal e sejam conhecidos pela sociedade metropolitana e pelas formas reconhecidas da arte mas as suas comunidades não atravessam as suas comunidades continuam excluídas as suas comunidades continuam invisibilizadas e eles e elas por vezes até se esquecem das suas comunidades portanto devemos estar em atenção a isto porque podemos ver depois dentro destas formas de arte a partir das hipistemologias do Sul quais são as que têm maior possibilidade de manter o potencial contra o hegemónico e eu penso que são as coletivas por isso é que o teatro é interessante e importante porque o teatro tem essa coletividade digamos assim como vê nas imagens que o Manuel nos transmitiu e como aliás também era a própria teoria do Brecht portanto eu acho que o Manuel está a nos ajudar eu agora temos que Manuel nós temos que agora quando eu for a Sevilha se calhar temos que levar para Sevilha com mais força para um laboratório de hipistemologias do Sul este trabalho porque eu penso que ele tem que ser mais visível nós no SES temos agora alguns projetos de arte como muito temos colegas aliás que trabalham no teatro que sempre estiveram mas nem todos nem todos têm que ter obviamente uma perspectiva das hipistemologias do Sul mas eu penso que é importante tê-la precisamente porque permite fundamentalmente denunciar a linha abissal criar imagens de uma sociedade de libertada que nos ajudam a ter aquilo que o Boal sempre disse a própria educação popular é curioso porque o Boal é muito influenciado aliás tal é contemporâneo do Paulo Freire e eu lembro muito uma conversa com o Boal em que ele dizia boa aventura eu estou a fazer a educação popular você te faz a educação popular faz de outra maneira e portanto há muitas formas digamos assim de construir subjetividade educação popular e acho que as teatralidades desta forma são uma das formas nós temos vindo a realizar as oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais que também são uma forma de construção da ecologia de saberes e onde muitas vezes está a arte se forem à nossa página da www.universidadepopulardosmovimentossociais.org venham nas imagens nas fotos como a arte as cores a harmonia da transformação e a alegria da transformação social estão sempre presentes portanto eu quero saudar o Manuel por este excelente texto e acho que devemos aqui no SES com a ajuda dele porque ele ainda vai estar connosco mais tempo podermos trabalhar mais estes conceitos neste trabalho coletivo que nós vamos ter por exemplo não é por acaso que algum de vós já deve ter notado que nós vamos ter o nosso grupo uma escola de verão para a qual vos chamo a vossa atenção no final de junho que é exatamente arte e epistemologias do sul nós vamos dedicar todos os dez dias desta escola que vai ser online infelizmente ainda não é possível fazer presencial vai ser exatamente por sobre artes e epistemologias do sul vamos ter a Amicida vamos ter o René Inquérito vamos ter curadoras de museus que estão a fazer museus alternativos uma colega italiana que trabalha connosco ou seja eu penso que estamos a criar no SES um centro de interesses sobre as artes e as epistemologias do sul que me parece muito produtivo e portanto obrigado Manuel por este seminário oi eu vou